Fala Tiagão, eu sou o Fábio de Campinas, eu tenho uma carreira praticamente toda construída na indústria e a partir desse ano eu resolvi trabalhar, empreender, trabalhar de casa e vinha buscando alguma forma de oferecer o meu trabalho via internet eu assisti as palestras introdutórias do Conversão Extrema, achei interessante eu realmente não entendia nada disso aí, eu queria simplesmente oferecer o meu trabalho via internet e na hora que eu comecei o curso do Conversão Extrema, foi muito mais do que eu esperava eu esperava algo muito mais básico, sei lá, uma introdução simplesmente eu vi que a possibilidade era muito maior do que eu esperava inclusive e fez até eu mudar o foco do que eu estava fazendo eu estava buscando oferecer o meu trabalho de consultoria e projeto como serviço e através do curso me abriu a mente para eu poder oferecer um produto digital de repente uma ideia que eu estava tendo era um desenvolvimento de treinamentos na minha área e utilizar o Conversão Extrema, a metodologia para oferecer esse serviço para fazer chegar aos clientes por isso realmente eu tive que dar um passo atrás, meus resultados não vão ser muito grandes agora mas eu acredito que foi bom, foi excelente para eu poder saber o que eu poderia fazer e parar de perder tempo de repente numa área que a remuneração realmente pode ser bem menor então legal, muito obrigado aí pelo apoio, pelo apoio técnico do pessoal da Clarissa, do pessoal, é muito bom realmente eles sempre mandam e-mail perguntando se tem alguma dúvida, se precisa de alguma coisa valeu cara, um abração valeu valeu